Você me pede, nessa noite que estamos juntos, que eu fique, que faça você feliz. Peço desculpas, mesmo chorando, eu abro a porta, o seu destino, infelizmente, eu não fiz. Agora, desta partida minha, eu tenho que deixar você aqui. Chorando, confessa que sempre não dorme, confesso que sem você não vou dormir. O seu destino foi construído com suas mãos. Faz dois anos que não és minha, esse casou. Aqui é o canto, mas eu enfrento a realidade. Fique essa noite como lembrança do que acabou. Agora, esta partida minha, eu tenho que deixar você aqui. Chorando, confessa que sempre não dorme, confesso que sem você não vou dormir. Era quase criança, com sonhos bons de menina. Queria ser bem famosa, queria ser bailarina. E despediu-se bem nova, contra a vontade dos pais. E foi tentar a carreira, não retornou nunca mais. Para contar sua história, não tese exultando. Ela foi sempre enganada e as coisas mudaram. No fim, perdeu a carreira e tornou-se na vida. Uma famosa amante que tantos amaram. A bailarina cresceu e tem fama demais. Apenas é diferente o caminho, porém. Ela não dança no palco reservo por vez. Naquele quarto bonito, a bateria a ver. De vez em quando ela chora, lembra dos sonhos passados. Para contar sua história, não preciso tanto. Ela não dança no palco reservo por vez. Pois se soubesse de tudo, ela não tinha cantado. E nesse lado de agora, é muito triste a canção. Para contar sua história, não preciso tanto. Ela foi sempre enganada e as coisas mudaram. O fim, perdeu a carreira e tornou-se na vida. Uma famosa amante que tantos amaram. A bailarina venceu e tem fama demais. Apenas é diferente o caminho, porém. Ela não dança no palco reservo por vez. Naquele quarto bonito, a plateia a ver. Ontem retornei, na areia branca e ardente. E então lhe esperei. Ouvi os seus risos, que eram risores. Que uma onda trouxe a meus pés. E eu chamei. E eu chamei, chamei. Aline, estou aqui. E eu chorei, chorei. O mar só por ti. E cheguei na areia. Seu rosto lindo. Sempre sorriendo. Talvez de mim. A onda mansa. Tudo apagou. E a mesma esperança. De te encontrar. E eu chamei, chamei. Aline, estou aqui. E eu chorei, chorei. O mar só por ti. Sempre ouvindo. E eu chamei, chamei. E eu chamei, chamei. Ei, Aline, estou aqui. Eu chorei, chorei. E um mar só por ti Nesta longa estrada da vida Vou sair de não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo acertou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é o segredo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Mas o tempo cerrou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final dessa vida chegou Eu te dei meu amor por um dia Que depois sempre me perdi Não pensei que o amor existia E também choraria por ti Mas tudo passa Tudo passará E nada fica Nada ficará Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração Não pensei que o amor existia Voltarei a querer algum dia, hoje sei que não vou mais chorar, se já não há alegria, a esperança me ensina a gritar, que tudo passa, tudo passará, e nada fica, nada ficará, só se encontra a felicidade, quando se entrega o coração. Só se encontra a felicidade, quando se entrega o coração.